O que aconteceu com as esposas dos anjos caídos depois que tiveram acesso a esses segredos divinamente revelados? É um mistério por si só. Elas se tornariam as mães de toda magia contaminada. Bom, é o vídeo que você verá hoje. Isto é o que as esposas dos anjos caídos fizeram na Terra após as inundações de Noé. Como você pode ver, essas mulheres foram as primeiras bruxas na história registrada até agora. Por causa disso, eles receberam uma penalidade incrivelmente estranha. Além disso, o livro de Enoch afirma que as esposas dos anjos caídos teriam se tornado sereias, sendo supostamente a fonte da mitologia da sereia. Mas há um pequeno problema. O mito das sereias originou-se na Grécia Antiga e os primeiros documentos conhecidos datam de aproximadamente 300 antes de Cristo. Portanto, as sereias não são sereias de acordo com a antiga lenda. As sereias se parecem com pássaros e voam em torno dos barcos, atraindo os marinheiros com suas vozes hipnotizantes fazendo naufragá-los nas costas rochosas. Veja se as esposas dos anjos caídos realmente se tornaram sereias. Elas se pareceriam mais com pássaros. No entanto, acredito que as esposas dos anjos caídos se tornaram pássaros canouros do mar azul profundo em vez de sereias na água. Então vamos voltar para a Bíblia e falar sobre as mulheres com quem os anjos caídos se casaram. O melhor lugar para ir e conseguir essa história mais completa ainda é em Gênesis 6 verso 1. Quando a humanidade começou a proliferar no mundo nasceram filhas, os filhos de Deus viu a beleza delas e as possuiu como mulheres. E o Senhor disse não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, pois ele também é carne, mas seus dias serão 120 anos. E aconteceu o que? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei da face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé três filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Porque a terra está cheia de violência, e eis que os disfarei com a terra. Então a partir desta escritura em Gênesis 6, os filhos de Deus foi acreditado serem os anjos caídos, enquanto as filhas dos homens eram as mulheres humanas na época de Enoque até a época de Noé. Então se as esposas dos anjos caídos eram humanas, como elas se tornaram as sereias que se acreditava serem o primeiro grupo de bruxas na terra? Bem, vamos ver como esses mitos foram furtados nas antigas crenças cristãs e como eles estão relacionados no século IV quando as crenças pagãs foram substituídas pelo cristianismo. As sereias são animais com cabeça de mulher e corpo semelhantes aos de pássaros. Tradicionalmente, eles viviam em uma ilha no mar e utilizavam o encanto sedutor de sua canção para atrair os marinheiros à sua morte nas rochas que cercavam sua ilha. As sereias misturam mulheres com pássaros de várias maneiras. Na arte grega antiga, elas eram mostradas como pássaros com cabeças femininas, penas de aviano e pés escamosos. Mais tarde foram mostradas como figuras femininas e com pernas de pássaros com ou sem asas tocando uma variedade de instrumentos musicais, especialmente arpas. De acordo com a enciclopédia bizantina do século X, elas eram pardais do peito para cima e do peito para baixo, pássaros com rostos de mulher. Mais tarde as sereias foram retratadas como mulheres. Embora existam muitos monstros semelhantes em todo o mundo, as sereias são mais conhecidas por suas origens na mitologia grega e na lenda germânica. Alguns consideram seu pai uma divindade do mar que também gerou os gorgens originais e vários outros monstros e criaturas marinhas. Enquanto outros acreditavam que o seu pai era um quilos e sua mãe uma divindade do rio. Sua mãe é frequentemente identificada como uma das musas Tzikomomin, a sereia germânica. No entanto, era a única. Ela era conhecida como Laureli. Às vezes ela se parecia com as sereias do mito grego, enquanto outras ela era o espírito de uma senhora traída, que ansiava por seu amor há muito tempo perdido. Ela às vezes era descrita como um espírito invisível, cuja voz era tudo o que restava dela. Após a morte comparável ao conto grego da Ninfa Eco, a capacidade de uma sereia de produzir uma canção tão adorável que, enquanto os marinheiros se desviavam do curso tentando alcançar o abraço caloroso dessas sereias, eles foram atraídos para uma morte brutal nas rochas da ilha onde as sedutoras cantoras residiam. Para os gregos, aquela ilha era conhecida como Anisa Anoa por Laurelai. Era um enorme penhasco rochoso nomeado em sua homenagem após sua morte. Essas sereias são extraordinariamente atraentes, ao ponto de atrair os trouxas para lá. Como resultado de sua herança, eles são frequentemente loiros, com tons variados de cabelo, mesmo sendo considerados anormais para outros humanídeos. Também é possível que, da mesma forma, a sua aparência varia de viva e sílica, avoluptuosa e rechonchuda. Além disso, algumas se assemelham a mulheres humanas típicas, enquanto outras têm asas, um corpo de pássaro da cintura para baixo, ou um físico hibrido com tom de pele de mulher, assim como os olhos. Em termos de hierarquia, frequentemente nascem grupos conhecidos como coros que permaneceram juntos ao longo de suas vidas. A irmã mais velha frequentemente tem a voz mais cativante e é, portanto, a líder do coro. Se tal situação surgisse, eles nunca permitiriam que outra sereia se juntasse ao seu coro, nem seriam obrigada a tentar ingressar em outro coro se o anterior se desfizesse. Se uma sereia for forçada a deixar suas irmãs porque devido à morte de seu coro, ou sua própria morte iminente, ela frequentemente escolhe ir para seu próprio coro, ou outro local solitário e faça negócios conforme necessário, caso contrário, as irmãs de uma sereia não esperam que ela deixe o coro. São Jerônimo, autor da versão vulgata latina da Bíblia, usou a palavra sirenes para traduzir o hebraico Tanim do livro de Isaías 13 verso 22, bem como o monstro marinho. Já no livro de Jeremias 50 verso 9, no ensino do século 2 de Clemente de Alexandria, a sereia é alegoricamente retratada como um belo alcorão ou prostituta que canta melodias deliciosas para os homens e representa o mal do prazer. Escritores posteriores, como Ambrósio do século 4, reforçaram o papel da sereia como um símbolo ou alegoria para as tentações mundanas. Isso não é um endosso à mitologia grega, é a compreensão cristã primitiva dos seres humanos mitologizados que ganhou um impulso duradouro. Os gregos acreditavam que havia três sereias, parte virgens, parte pássaros com asas e garras. Uma delas cantava e a outra tocava flauta e a terceira levavam os marinheiros para naufragar entonando as suas canções. Traduzindo para você entender, elas eram prostitutas que levavam os passageiros à pobreza e eram consideradas causadoras de naufrágios. Tanto sirenas quanto sereias têm talentos musicais. As sirenas cantam e tocam flauta e lira, enquanto as sereias dependem apenas de suas vozes e seus únicos apetrechos são pentes e espelhos. Supõe-se que as sereias podem causar e acalmar tempestades e que, como a esfinge, elas podem levar homens a armadilhas com questões e enigmas. Na Idade Média e Moderna, as sereias foram vistas como criaturas naturais, como uma espécie de animal, não como seres sobrenaturais. Nos bestiários e nos sermões as sereias eram comparadas com as atrações fatais da riqueza, do sexo e da bebida. Por essa razão, são relativamente comuns na arte sacra, como decoração de igrejas e altares. Frequentemente, aparecem segurando um peixe para simbolizar o cativeiro da alma do cristão arrastado para o pecado por encantos e pela adulação. Foi como símbolos de vaidade que elas adquiriram pente e espelho, não vistos na arte clássica. Na Heráldica, é comum a representação de sereias em sua vaidade e, segurando esses apetrechos, para simbolizar a eloquência atribuída ao portador do brasão ou a seus antepassados. Supunha-se que as sereias, embora tivessem inteligência humana, não tinham alma. Podiam, entretanto, conseguir uma alma se aceitassem ser batizadas ou, segundo algumas versões, se elas se casassem com um humano. Então acho que as sereias não têm nenhuma relação com as esposas dos anjos caídos e qualquer forma de relação pode ser apenas um mito. Então é isso aí, se gostaram deixa aquele like padrão, comente qualquer coisa que eu leio todos os comentários, e também me inspiram a trazer mais vídeos para vocês. E eu vou ficando por aqui. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho